A emoção é grande, né? Porque dizem que quem desfila não vê a escola perfeita. Eu sinto. Porque pela reação do pessoal, você vê quando a tua escola faz um bom desfile, quando ela não faz. Então, quando eu faço aquela curvinha ali e começo a escutar a bateria e o pessoal aplaudindo, a emoção é muito grande. Eu choro e tudo, Tereza. Eu sei. Eu choro e tudo. Eu tenho amor à minha escola. Qual a sua música predileta do Manoceio? Eu gosto de todas. Sim. Mas eu gosto daquela. Quando você se arrepender e quiser que o nosso amor volte a viver o meu coração não lhe aceitará você de tristeza vai chorar. Olá, minha gente. Bem-vindos ao Botequim da Tereza. E aqui no meu botequim, vocês sabem, a gente reúne três paixões da minha vida que são música, petisco e um bom papo. Hoje eu vou receber aqui uma convidada muito especial. E eu vou fazer, finalmente, a comida que eu mais amo na vida que é o nosso amado giló. Vou fazer um giló empanado do parmesão do santo remédio que fica no Grajaú. Esse bar é um clássico tocado pela família Bezerra. O giló, ele é servido com chutney de manga e é por isso que a gente vai começar pelo chutney. Tá bom? Pra fazer o chutney de manga nós vamos começar com açúcar, vinagre de maçã, passas, manga, pimenta dedo de moça, alho e gengibre. Eu vou começar colocando o açúcar e o vinagre no fogo, tá? Vou esperar ferver pra adicionar os outros ingredientes. O telefone não vai tocar mas você vai se tocar que a dor que bate não dá mais pra suportar e não dá arranque o freio e pé na tábua se jogue a esse amor que veio e mais nada Bom, agora começou a ferver eu vou adicionar os ingredientes. A manga, pimenta dedo de moça, o gengibre, alho e a uva passa branca. Vou dar uma misturadinha. Agora eu vou deixar no fogo baixo cozinhando por 10 minutos. Eu vou só trocar a boca aqui. Agora vamos para o que interessa o nosso maravilhoso magnânimo giló empanado. Ah, vou botando óleo pra esquentar. Eu vou cortar o giló em tiras finas, gente, mas a dica é que fique assim, ó, com essa espessura pra ele não amargar. Tentar cortar desse tamanho. Se ficar mais fino que isso, ele amarga. Vou empanar o giló. O chutney já ficou pronto, já reduziu ali. Então a ordem é essa aqui. Passo o giló na farinha de trigo, no ovo e em seguida no queijo parmesão. Vou dar uma apertadinha que é pra grudar mais queijo. Eu vou fritar esses três aqui pra vocês verem como fica. Vem, bebezinho, coisa linda da mamãe. Olha, como o queijo ele tende a derreter e a soltar um pouquinho, eu não vou encher a panela não, tá? Eu vou fritar de três em três. Vou evitar que eles fiquem juntinhos pra não grudar. Meu mundo, você é quem faz Música, letra E dança Tudo em você É fugaz Então venha me dizer O que será Da minha vida Ou sem você Olha que beleza esse bebezinho, meu Deus. Olha que bonitinho, gente. Olha que beleza, que maravilha de prato, minha gente. Que coisa linda. Agora é só servir pra minha convidada essa preciosidade que é o geló empanado, mas antes eu vou experimentar. Ninguém mexe comigo agora, pelo amor de Deus. Nossa, eu amo geló. Olá, minha gente. A minha entrevistada de hoje ela é simplesmente a história da Portela, Tia Surica. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço pelo convite e pelo carinho. Muito obrigado, meu amor. Seguinte, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre o Candeia, eu conheci a Surica no teatro de arena e eu fiquei tão apaixonada que eu falei, meu Deus, eu quero ser amiga dela. E aí eu inventei uma desculpa pra ir na casa dela a pesquisar a música do Candeia, que ela conhecia, ela sabe tudo, da Portela, todos os sambas, todos os compositores. E aí eu comecei a ir, eu fui a primeira vez e eu nunca mais saí dali, daquele cafofo. Exatamente. Hoje, Surica, você é o principal nome da Portela. Quando a gente fala de Portela, automaticamente a gente está falando do seu nome. E quando a gente fala do seu nome, automaticamente a gente está falando de Portela. Conta pra gente, quantos anos de Portela você tem? 70. Estou com 81, comecei a sair com 4 anos, 78, né? Começou com 4, seria 77 anos de Portela. De Portela. Eu comecei a sair, eu não, levada pelos meus pais, com 4 anos. Eu peguei pra Sá 11, na época que o samba era marginalizado, aquelas mulheres de navalha, de punhal, isso tudo eu acompanhei. e estou até hoje na Portela. Aí, depois, fui pras baianas, das baianas saí em ala e... Puxou o samba em redo da Portela? Puxei em 66, puxei o primeiro maior, se a gente me diz, samba de Paulinho da Viola, foi o primeiro e o último, mas fomos campeãs. E estou lá até hoje, aí voltei pras baianas de novo e agora sou integrante da velha guarda show da Portela. É, hoje você é a matriarca da Portela. Isso, a matriarca da Portela. Exatamente. Você tinha quatro anos, você consegue lembrar? Quando foi que você entendeu que você estava numa escola que era a maior campeã do carnaval, que era uma escola que... Quando que você entendeu isso? Lá com sete anos, oito anos, eu já entendi, né? Porque você convivendo, né? Eu vou dizer, eu morava na Portela. E como era a Portela, a imagem que você tem da Portela criança? Eu acho que tinha mais união, né, Tereza? Era mais uma família, porque você vê, quando eu comecei na Praça Onde, ritmista, era 30, 40 ritmista. As manhãs vinham pelas laterais, 10 de um lado, 10 de outro. As alegorias, todos os cachotinhos, né? E o sistema cresceu muito, desenvolveu muito. Eu acho que pegou, perdeu um pouco da sua identidade. A sua vida, ela é completamente dedicada à Portela. Ah, eu amo a minha escola. É a primeira, depois da minha família, a Portela é a minha segunda família. Qual foi o campeonato? Você tem algum campeonato da Portela que você achou perfeito, assim? Um campeonato que a Portela ganhou, um desfile? Um ano que eu puxei o samba, Vou puxar sardinha para o meu lado. Em 66? Em 66. E é um samba difícil, que é um samba sem rima, né? É. E grande. O Paulo queria botar no meu CD esse samba. Eu digo, não, não bota, porque vai acabar o CD e a gente não termina de cantar. A velha guarda, ela foi mudando com o tempo e a velha guarda é que nem, as falam, que é que nem a Academia Brasileira de Letras, né? É. Só entra um integrante novo quando um compositor falece. Você viu várias formações da velha guarda. Você consegue falar para a gente a importância desses compositores da velha guarda? Porque você conheceu todos eles. Conheci todos eles. Conheci Manassete, Chico, Aniceto, Mijinha, Ocid Malandro Histórico. Ventura. Ventura. E Ventura, então não é... Estava sempre na minha casa, me chamaram de Furiquinha. E você lançou o seu primeiro CD? Você lembra o ano que você lançou? Foi em 94. 94? É. A relação da Portela com o Império é uma relação de rivalidade? Agora não, mas já foi. Como era essa rivalidade no passado? Sempre vinha o bloco de sujo. Aí vinha a Portela e o Império. Ali o couro comia, né? Inclusive, teve um carnaval, um bloco de sujo, eu acho, que o Natal botou um caixão na porta do Império. Um caixão? Caixão. De verdade? É. Gente... Natal era terrível. Ele não tinha esse negócio. Ele ia numa escola de samba. Ele visse uma pessoa boa. Ele disse, não sei o lugar nem não. Vamos para o outro lugar. Lá na Portela. Ele trazia. Paulinho da Viola, do União de Jacaré-Paguá, primo dele também, acho que a bigode, levou ele para lá. E outros? Ele não tinha esse negócio. Ia lá. Era boa. Ele trazia para a Portela. Surica, juro, juro, eu não conheço ninguém igual a você. Qual foi a primeira coisa que você falou para mim quando a gente se encontrou ali? Te vi aonde? Você falou para mim. Na Grande Rio. E a Portela, sim. Falar para mim. Dos compositores da Portela, você tem algum predileto? Manassé. Tanto que eu gravei um CD só com música dele. Você gravou um CD espetacular só com a obra do Manasséia. Tem alguma música do Manasséia que você... Porque, assim, a maneira do Manasséia compor era diferente. E ele era uma grande pessoa. O Papa Monáfara tinha um veneno para compor. Uma melodia linda, não é? É. E qual a sua música predileta do Manasséia? Ah, eu gosto de todas. Sim. Mas eu gosto daquela. quando você se arrepender e quiser que o nosso amor volte a viver o meu coração não lhe aceitará você de tristeza vai chorar. linda. Você conheceu a Clara? Sim. Ela era a madrinha da velha guarda. Sim. Como era a sua relação com a Clara, não é isso? Não foi muito assim, né? Porque ela é uma criatura que era portelense brigava pela escola. Eu tinha um colega que também era Jorginho Parlene que o tempo todo do desfile era xingando o Parlene. Ele dizia assim que eu já não aguento mais. A Clara liga comigo porque tem um espaço dos carros para exalá-la, né? Então faz aquele buraco. Ela achava que a gente ia ser vaiado. Aí, Parlene, filha disso, filha contigo. Olha o buraco, Parlene. Mas, Clara, ela não aceitava de jeito nenhum. E ela era uma portelense fervorosa. E você, assim, você assiste os desfiles ali naquela curvinha do Setor 1 e você vê todas as escolas, né? Vejo. Antes e depois. É um costume seu? Você gosta de ver todas as escolas? Eu gosto. Eu gosto para ver os erros, né? Qual é a ideia que você tem de uma escola que desfila bem? O que uma escola precisa fazer para desfilar bem? Eu sempre digo carnaval, o barracão pode estar maravilhoso, fantasia maravilhosa, mas carnaval se perde na avenida porque a vez quebra um carro, desmancha uma fantasia, não vão bem de evolução, harmonia, tem que trabalhar muito para não cometer falha na avenida. Eu acho que para você ganhar o carnaval, você tem que estar perfeito. O carnaval vem mudando, né? Vem com grandes modificações. O samba está acelerado. Muitas pessoas dentro da escola que não têm identificação com a escola. É conforme eu digo, eles são, mas estão, mas não são. Porque antigamente o pessoal vestia a camisa. Hoje em dia, não. Para você, no seu entendimento, qual foi o presidente que mais fez bem a Portela? Natal. Tanto que ele foi entrevistado uma vez, aí perguntou, seu Natal, quem só tem mais amor, a Portela ou a família? Isso, em primeiro lugar, a Portela, depois a minha família. Uau! Ele tinha amor para a escola e tirava do dele para apontar na escola. E uma personalidade da Portela? Personalidade? Tirando você, claro. Monarco. Monarco, né? Mas você tem esse entendimento de que você é o principal nome da Portela? Oh, Tereza, tem minha... Será que eu sou mesmo? Não, será não, você é? Então eu sou. E me diz uma coisa, 77 anos de Portela, quando você sobe no carro ali, naquela viradinha do setor 1, você sente a mesma coisa? É o mesmo sentimento? A emoção é grande, não é? Porque vocês... Dizem que quem desfila não vê a escola perfeita. Eu sinto. Porque pela reação do pessoal, você vê quando a tua escola faz um bom desfile e quando ela não faz. Então, quando eu faço aquela curvinha ali e começo a escutar a bateria e o pessoal aplaudindo, a emoção é muito grande. Eu choro e tudo, Tereza. Eu sei. Eu choro e tudo. Eu tenho amor à minha escola. Você já perdeu alguma amizade por causa de Portela? Casamento. Como assim? Foi. Eu era noiva, mas ele não gostava de samba. E eu esqueci que naquela época já tinha televisão, era preto e branco, mas sim. aí, eu e o Manin catou. Então, eu lá. Aí, ele viu para a televisão, mamãe, a la surica, a dama com dois valetes ao lado. Aí, com quase tudo pronto para casar. Aí, duas semanas depois, ele foi lá e desperdi o casamento. Gente, esse homem nunca te mereceu. É. Deus sabe o que faz. deixar de casar porque você estava desfilando a Portela, puxando o samba e o enredo. Surica. Mas ele não gostava. Para ele, aquilo ali não representava nada. Ele não gostava. Mas foi bom. Deus sabe o que faz. E eu estou casada até o olho com a Portela. para uma cozinheira espetacular. Eu queria que você falasse um pouco do que acontecia no seu quintal. Ah, aquele cafofo tem história. No cafofo da surica. Eu tive o orgulho e a alegria de presenciar vários momentos incríveis no seu quintal, ali no cafofo. De você receber tanta gente. Começa com cinco, dez, quinze, vinte. Daqui a pouco a gente vê que está aquele quintal lotado de gente. Compra cerveja, acabou a cerveja, compra mais cerveja. Nunca faltou comida. Incrível. Em todas as reuniões que você fez. Nunca, nunca. Nem feijoada, nem naquele macarrão com galinha da velha guarda. Da velha guarda. Que história é essa do macarrão com galinha? Que toda vez que tinha encontro da velha guarda você fazia aquele macarrão, galinha e salada. Sambista mesmo é peixe, galinha com macarrão. Feijoada, não. Sim, sim. É peixe com macarrão ou galinha com macarrão. Era peixeada. Então, toda vez que... Ah, Sulica, faz aquela galinha com macarrão. Aí eu fazia. Maravilha, porque já foi muita gente. Muita gente. e você nem tem controle também, né? Porque você convida algumas pessoas, essas pessoas convidam outras e quando você vê... Não, se não eu conhecesse, eu boto pra fora. E quando tem um casal namorando, começa a se beijar, tu fala o que pro casal? Vem cá, mas você veio pra se distrair, não foi? Pra curtir a hora de samba, não pra estar de agarramento. Se você quer se agarrar, vai lá pra fora e ali tem o hotel Carice. Só fez um dia e foi lá. Tô errada? Nem pra curtir. Aí fica cegado. Conta pra gente aquela história de que a mulher queria botar pulseirinha pra você entrar na portela. Ah, mas tem que falar palavrão. Não, mas aí é um palavrão de mim. Não, agora você vê, eu sou portereza, dentro da minha casa, eu chego lá na porta da escola, tia Surica, o que é mesmo? Uma pulseira. Ah, é? Pronto. Agora tira essa porra. Mas é, como é que eu dentro da minha casa, eu vou precisar de pulseira? Ah, tu tá de graça, garoto. Aí foi, tira. Tira a pulseira. Aí ela tirou, eu fui embora. suriquinha, é uma pena que eu tenho que terminar essa entrevista, é uma pena. É uma pena porque é tanta história. Eu amo as suas histórias, amo as suas broncas, Surica. Ah, faço. Eu sei que, olha, você me dá muita bronca, você me cobra muito com essa coisa de eu ficar saindo em outra escola. Eu brinco. Olha, eu tô errada. mas vocês vão me dar razão, hein? Não vê ela como Tereza Cristina, não. Ela diz que é portelense, adora a Portela. Ela sai na Mocidade, ela sai na Mangueira, ela sai na Grande Rio, ela sai na Imperatriz, ela sai na Beija-Flor. Imperatriz, não. Ah, não, não. Mas vai sair, se convidado, você sai. Olha, é portelense. Fala com sinceridade, é portelense? É. Não, responde, gente. É portelense? Meu amor, eu não sou portelense igual a você, Surica. Ah, não? Não, eu sou uma geração mais nova. Você é portela por ser. Não, eu sou portela desde criança. Não, não é. Agora, eu vou te dizer, eu tenho um carinho muito grande pelo Carnaval e eu gosto de todas as escolas. Eu não gosto de nenhuma. Olha aí. Não gosto. Porque tem gente que diz assim, eu sou portela, mas minha segunda escola, não. Eu sou portela, portela, não tem segunda. Entendeu? Eu sou portelense. Meu amor, eu quero te agradecer. Eu que agradeço pelo carinho. Além de eu te amar loucamente, eu tenho um respeito muito grande pela sua dedicação à portela. Obrigada. Você é uma pessoa que é respeitada por todas as escolas. Não existe ninguém que diga que goste de Carnaval, que respeita o Carnaval e que não saiba quem é você. Eu sei disso. Eu gostaria muito que a gente encerrasse essa conversa que a gente teve aqui. Eu queria que você cantasse para você ou um samba-enredo, um pedaço de samba-enredo, ou uma música, ou um compositor que represente a portela para você. Candeia. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Ir para não chorar. BAM, 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 BAM. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Ir para não chorar. Ir para não chorar. Ir para não chorar. Ir para não chorar. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite que me foi feito. Fiquei muito exorgiada. E que Papai do Céu que te proteja. Não dá bronca em mim, não. Ah, doce? Que te dê uma boa sorte. Mas tu sabe que isso tudo é de boca para fora, né? E que Deus te dê uma boa sorte. Talvez você não imagine como eu fiquei satisfeita e contente de você ter me feito esse convite. Bom, bom, bom. Tá bom? E sucesso! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti